Ótica G, mais de 20 anos de experiência pra você aproveitar. E o melhor, tem muitas promoções. Começando, visão simples. Visão simples, com anti-reflexo, mais armação, 10 e 13 e 90. É isso mesmo, tem visão simples, mais a lente blue. Tem a lente blue também, com anti-reflexo, mais armação, 10 e 24 e 90. Essa lente é ótima, pra você que trabalha com computador o tempo todo, ela dá aquele conforto. Muito bom aproveitar. Também tem multifocal e esse é completo, né G? É completo, com armação anti-reflexo e principalmente digital, hein? 10 e 43 e 90. É isso mesmo, tem que aproveitar. E a sua armação antiga vale desconto aqui, então não joga lá fora não, porque além de você ganhar o desconto, eles vão doar essa lente pra quem precisa, essa armação pra quem precisa. Então vale muito a pena você aproveitar. Outro ponto importante, tá? Você não precisa sair de casa pra comprar com a Ótica G. Só anotar o WhatsApp, eles estão de plantão e vão te atender. Então anota aí e não esquece, hein? Manda mensagem, qual é? Estamos trabalhando, 947349363. É Ótica G pra você, aproveita.